Olha o Carlinhos, livre de marcação, linda jogada do Carlinhos, olha o passe mais atrás, a bola não chega no André, perdendo a paciência. A bola não chega no André, perdendo a paciência. A bola não chega no André, perdendo a paciência. A bola não chega no André, perdendo a paciência. A bola não chega no André, perdendo a paciência. Tchau, tchau. 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 Tchau.